O cara mandou aqui, o Tuzinho Negro. Dia marcante, principalmente, eu, Brenuzzi, muito, virando a madrugada na praia aqui no ES. É, eu não tava, então o quê, hein? Não, foi no dia que você foi com o Papi, cara aí. Pra BH? É, você foi pra BH, vocês puxaram pra um lado e eu já falei, ah... Ó, eu nem queria falar não, mas eu vou falar que eu tô bêbado. Esse foi muito da hora essa viagem. Perguntou pro Papi, pô, ele ficou com a cozinha desse, tá vendo? Nossa, o Drac, ele é incrível. Tô no buzer, mano, eu conheci a menina no buzer, nós fazendo umas piadinhas assim, tipo, nós foi entrar no ônibus, tá ligado? Pra viajar e pá, aí o Papi tava fumando cigarro do meu lado. Aí eu já aloprei, zoando assim, só que o Nego não sabia que nós se conhecia. Até então parecia que eu era um passageiro que tava reclamando da fumaça do cigarro. Puta que pariu, esse pessoal aqui é foda, hein? Fica fumando, assoprando a fumaça na cara dos outros, mano. Caralho, esse pessoal aí como... Aí eu já... Aí a menina... Gente, eles estão brigando? Nem entendi, nós não se conheci. Aí a gente teve a parada lá, eu tirei. Aí ela teve a parada do ônibus lá, de lanchar e pá. Aí eu tirei a blusa daquele jeito, fumando cigarrinho. Aí a colega já veio... Você já viu o Drac sem blusa. Menino! Aí o carpetinho que ele tinha. Aí, daquele jeito... Meninas! É, eu não devia falar isso, mas eu bebi, né? Aí, aquelas coisas todas, não é? Aqueles negócios. Você já ganhou uma punhetinha dentro do ônibus? Quem nunca ganhou, você não ganhou. De uma desconhecida, melhor ainda. Que aí ela vai pro ponto dela, você vai pro seu, e tá tudo certo. E a punheta apagada. E a punheta, tudo certo. Aí a colega... Menina, você vai quebrar meu pinto, calma aí que eu não... Vai devagar que nós se conhecemos agora. E o papo? E o papo? E o papo? O Drac é incrível. É incrível. Caralho! Isso é incrível, Drac. Ele vem aqui dormindo assim, ele abre o oi, e a menina... Drac é incrível. Pegando a borrachinha. A borrachinha. Parafusando a maçaneta. Sabe quando você pega aquelas bexigas que você tem que soltar assim? Aquelas CDs. Ai, caralho. Foi a viagem inteira lá, a menina arregaçada. Eu perdi o contato, ainda bem que eu... Tipo assim, para não falar o nome, porque eu tenho um sério problema. Mão de anjo? Punheta interestadual. Você viu? Punheta na estrada. Não, uma punheta na estrada. Rapaziada, uma punheta na estrada, não é uma punheta parada. Punheta na estrada recomeça a sua vida. Punheta na estrada recomeça a sua história. Entendeu? Poxa, cara. É muito bom, brother. A mão de anjo, então, da mão. Mão de anjo? Isso, foi só a mão. Mãozinha de anjo. Caramba, isso é porque você falou só de cigarro, não é um papo nela? Então, essas mulheres, vocês estão muito para frente, né? Você falou o quê? Esse cara fumando cigarro aqui do meu lado? Orra! Você só falou tipo isso? Nossa, como ele fica bonito com a sobrancelha franzida. Bravo! Bravo! Eu quero se ouvir para a minha vida. Vou fazer uma boa para ele. A gente que tem essa cara de galã, a gente sofre por esse bagulho. Olha o de perfil aqui. assédio, né, velho? Mostra de perfil aí já. Caramba, você... Caramba! Agora aqui, direitinho, direitinho. Conta para cá. Cadê? Está pegando aqui. Para cá, para cá? Para lá, agora. Espera aí, espera aí. Vamos para o outro lado. Oh! Caramba! Caramba! Finge que eu sou o papo fumando. Vamos lá. Eu sou o papo fumando. Não, você deu um papo no papo, lembra? Você deu um... Oxe, Deus! Eu quero mudar a história, agora. Não quero a mulher do ônibus. Tem outra história, bravo? Eu quero... Não. Ele vai mudar a história. Agora eu vou mudar a história. Eu quero... Agora ele vai... Agora quem vai... Vodinho, sério. Ah, vamos trocar de assunto. Vodinho. 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 Vodinho.